Bom, me chamo Ed Carlos, sou de Divinópolis, Minas Gerais. Estou mandando esse vídeo para participar do programa Silvio Santos, na qual quero participar dos desafios. Vou mostrar para vocês um pouco da minha coleção. Sou fã de Carla Pérez, Daniela Mercury e Bruno Galhaço. Esta é minha coleção de fotos originais do ator Bruno Galhaço. Inclusive, esta que eu tirei no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 2012. Esta outra coleção é a minha de Carla Pérez, que eu amo de paixão. Inclusive, ela mesmo já assinou para mim. Agora, irei mostrar para vocês a minha coleção de fotos com artistas. Eliana. Esta pasta é para TV. Tem ex-Big Brother, apresentadores, muita gente famosa. Eliana da Fã. Muita gente famosa mesmo. Esta outra pasta é de cantores da Bahia. Ou seja, a Che Music. A Cidade. A Cidade. A Cidade. Após a Cidade. Cabeça. A Cidade. A Cidade. Cantores, tenho muita foto com o pessoal do pop. Do rock, do sertanejo, pagode, muita gente mesmo. Já essa outra pasta aqui é de atores, atores, atrizes, gente que eu corro atrás há muito tempo. Então é isso. Tenho uma coleção de mais de mil fotos com artistas, além das minhas coleções, dos meus ídolos, Carla, Bruno e Daniela. Estou esperando aí aparecer alguém para me desafiar. Até mais. Tchau. 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 Tchau.